Um dia, estava extremamente solitária e me sentindo desamparada, perdida na vida e precisando de corpo. Desolada, fiz um pedido para o vento. Por favor, vento, me ajuda a deixar as mágoas para trás. Traga brisa suficiente para que eu faça apenas o bem. Me ajude a não perder mais tempo com as pessoas que me machucaram. Elimina de mim este mal que me fizeram. Desintoxica tudo que me feriu. Limpa minha alma para me curar de mim. E me permita ser instrumento de paz para mim e para os outros. O vento não me atendeu naquele momento que pedi. Mas entendi que deveria esperar para que a vida me ajudasse. Me esperei. E estou aqui para contar histórias para você. Para me fazer companhia e acompanhada nessa trajetória chamada vida. Me dei uma chance. E entendi que a vida não era do jeito que eu queria. E aceitei aguardar. Aguardei, mesmo querendo desistir. Continuei a respirar. E respirando, aguardei. Deixei que o mar batesse nas pedras. Deixei que a vida pudesse conspirar a meu favor. E continuei. Este é o treinamento de um dos episódios da terceira temporada. Eu te agradeço muito por me acompanhar até aqui. E te espero nessa jornada da trilha do acolhimento e da saúde existencial. Muito obrigada por você ser minha companhia. Até breve. Gostei. Gostei, hein? Gostei, hein?